Belezinha aí galera, esse aqui é o MS aqui falando e hoje nós vamos jogar aqui Naruto Vamos ter a participação aí do Guilherme Paulo, dá um oi pra galera aí Guilherme E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar de um jogo muito bom que é o Naruto Storm Generation O que você é suspeito de falar né, que você é doente pelo jogo né, então ele fala que é bom porque ele é doente né, então vamos ver o que eu comecei a jogar essa parada, jogar esse jogo, toda vez que eu vou falar jogar esse jogo eu acho estranho cara, mas é verdade, pode jogar outras coisas também né, mas você jogar Naruto, pronto, melhorou, aí tipo assim, eu nunca assisti o anime, Então, aí você começa a jogar, você começa tipo, se interessar pela história e tal, aí tem o meu colega aí que ele entende bastante do anime, você já viu quantos episódios? Cara, de anime eu já vi acho que 558, agora de mangá eu sei que já li o 608 É, então vamos combinar aqui ele sabe um pouquinho né, mais do que eu né É pouca coisa Então, nós vamos jogar aqui o Naruto e bater um papo aqui, conhecer a história Que eu tô até pensando em começar a assistir porque a história é bem complexa sabe, não é uma história tão simplesinha como as pessoas pensam que é a história e tal Mas eu descobri que a história é bem complexa, tem muita coisa interessante né cara, nessa história do Naruto É verdade, muita coisa interessante, imagina se eu tivesse um demônio dentro do seu corpo, que legal que eu não seria Pois é né, com todos esses poderes assim, se você fosse um personagem, se você pudesse ser um personagem do Naruto, qual você seria? Cara, acho que eu seria o Minato, só pra fazer os jutsu de teleporte Jutsu de teleporte, Minato, 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 acho que eu não enfrentei o Minato ainda, então eu não conheço, mas vou enfrentar Não, você não enfrenta o Minato Não enfrenta? Não, o Minato é o pai do Naruto Minato é o pai Pai do Naruto? É, pai do Naruto Tá, então o Minato é o pai do Naruto, mas eles não se enfrentam nunca, nunca, nunca Ele apareceu aí ó Ah tá, mas nunca, nunca eles deram um rachinha não, os dois? Ah, ele morreu né Assim que ele selou o espírito da rapaz de novo, por causa do Minato, ele morreu Ah, daí o Naruto mais ou menos, ele tinha, ele era pequeno, mas... É, ele tinha acabado de nascer Ah, então o Naruto praticamente não conheceu o pai dele Exatamente, nem a mãe, que a mãe morreu também Vixe, mas o Naruto então ele vive com quem? Vive sozinho Que bosta hein véi Assim, ele sempre foi, ele sempre fazia, ele sempre foi sozinho Então ele sempre fazia alguma traquinagem, travessura Pra, pra perceberem ele, já que ele não era um, é, um bom ninja Ah, tá Ah, tá Ah, é, 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 é o tipo de pessoas que são sozinhas, né Ele também tem que chamar atenção de alguma forma, né Exatamente No caso dele era fazendo bagunça Nesse, né, no último vídeo que eu gravei, até mostrei um pedacinho lá do, do anime Que vem do próprio jogo, né Que mostra ele pintando a cara dele na, daquela montanha lá É muito doido aquele pedaço do anime, cara É verdade, mas aqui, quando ele tava pintando o rosto, ele já tinha, é, parece que tinha um dia que ele tinha sido formado na academia ninja Ele era um geni É, a primeira etapa pra, pra, de um ninja Ah, tá Se fosse no sistema, na, é, do exército, ele seria um recruta Ah, tá, então ele tava no comecinho ali, vamos falar assim, tava bem, bem, bem no início Isso, tava começando a ser ninja Ah, tá É, esse, esse, esse jogo, na verdade, eu não sei, acho que ele não começa exatamente muito antes, antes não Porque existe outro saluto anterior nesse jogo, né Então, isso Nós vamos partir desse pra frente E se tiver alguma curiosidade pra trás, não vamos ficar, não vamos ficar contando, é lógico Mas não vamos deixar de contar, só porque não, não passa aqui, né Exatamente Mas o que tiver pra trás, a gente vai contar com certeza No caso desse jogo, ele vai falar, depois que ele volta do treinamento com Jiraiya Ele fez um treinamento com Jiraiya de dois anos e meio Jiraiya é esse cara com cabelo branco aí, ó Ah, tá Tá saindo da vila com ele Ah, isso aí, isso aí, então foi o, esse aí foi o primeiro mestre dele? O, o, o segundo, esse foi o segundo Esse foi o mestre do pai dele também, o Minato Ah, tá Eu acho que eu vou ter que, eu vou ter que começar a assistir o anime, ó Porque o anime, o primeiro mestre dele é esse aí, ó Ah, o primeiro mestre dele é o Kakashi? Kakashi E a Sakura, e a Sakura, era companheira de equipe dele quando eles eram da equipe 7 Era ele, a Sakura, o Sasuke e o Kakashi Ah, tá Mas nesse, nesse jogo já, o Sasuke já é inimigo dele, né Isso, já tinha saído da vila Tá, tá Ele tava com o Orochimaru, treinando com o Orochimaru Ah, tá É porque, pra eu, pra eu entender direito, assim, direitinho Eu vou ter que pegar o anime desde o começo pra entender, né Exatamente Porque aqui, eu já peguei, os dois já são inimigos e tal Não tem a parte que os dois, eles já foram amigos um dia, né Isso, eles eram muito amigos Só que o Sasuke quebrou o laço pra ver se ele ficava mais forte Ah, então ele quebrou por, 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 não seria ganância, né Algo assim, tipo, pelo poder, né, vamos falar assim Isso, é pra ele poder vingar o, o irmão dele Aí, vamos começar a primeira luta Aí, 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 é ele quebrou O Razigan com, com um pouco do chakra da Raposa de Novas Caldas Que é o demônio que habita no cortilho, né É, nesse, nesse comecido do jogo, assim, é, eu fiz pouca coisa, né, cara Porque, cê sabe, né, a gente tá, tô aprendendo ainda É verdade Mas eu tenho certeza que com o tempo eu vou, vou fazer um pouquinho mais de coisa, entendeu? Não, não explorei tudo isso, o Naruto foi capaz, não Se bem que essa, essa, igual eu sempre comento, eu comentei da outra vez Eu acho que, assim, o Naruto, dessa forma aqui, ele é mais fraco do que aquela outra Quando ele tá carregando aquele negócio das costas, que eu tô novas lá Ah, é porque, essa forma aí, ele tá normal Ele ainda não sabia dominar o chakra da natureza No caso, o modo sem mim Ah, tá Porque, do outro jeito, cara, parece que é mais fácil você lutar com ele, parece que ele é mais forte É, realmente, ele é mais forte, ele tá usando o chakra da natureza, né Ele vira tipo um sapo É mesmo? É, o chakra da natureza Igual ao mestre dele, igual ao Jiraya O Jiraya também fazia, fazer esse esquema Isso, só que o Jiraya era mais finista, era mais complexo Uma pergunta, o Jiraya morreu? Ele morreu bem pra frente Ah, tá, já, então ele morreu, ele morreu depois, né Isso Só que quando ele morre, aí que o Naruto vai conseguir fazer o morto sem mim Ah, tá Então ele morre bem na frente, né Porque, geralmente, esses aninhos, eles contam uma história muito longa, né, cara Então, é normal muita gente morrer no caminho, né É verdade Fora, fora se volta, né Isso aí a gente nem conta, né Mas, morre, morre muita gente pelo caminho Morre Falando em voltar, muita gente vai voltar Aí você vai ver mais pra frente Assim, talvez não nisso Mas, no próximo que sair Deve ter a quarta grande guerra ninja Eu vou ver se eu, eu vou ver também se eu consigo, cara O Naruto, o Naruto, o Naruto anterior a esse, sabe O histórico do Riss Aham Ele caiu antes desse aqui pra ver como, como que era a história também Porque, realmente, a história tá muito interessante, cara Eu tô jogando, a história tá muito louca, velho Essa parte da história, ele tá sequestrando o Kazekage Que é o Gaara Tá sequestrando porque ele tem que pegar todos os 9 Jinchuriks E esse Gaara é o Kazekage E ele tem o Jinchuriki de uma cauda Que é o Shikaku Mas e por que que ele precisa pegar todos esses caras aí? Jinchuriks E isso aí É porque eles querem tornar o mundo, é, do, de paz E, 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 consegui, controlando, pegando os 9 Jinchuriks Eles vão conseguir fazer um, um, genjutsu eterno Ou seja, um, uma pessoa do clã Uchiha, que possui o Sharingan Vai controlar todo mundo, através da lua Ah, então, então, tudo, tudo gira em torno do poder, então, do controle Isso, mas é pela paz Ah, tá, é pela, no caso aí, é pela paz, né? Isso Ah, tá, bom E o, e o, e o lado do, dos, do, esqueci o nome, vai só, velho Vou falar do jogo, seria o nome dos caras, velho Do Naruto? Não, o lado do, do Itachi lá, como é que é o, como é que é o clã de lau? O, o Uchiha? O Uchiha? É, o clã Uchiha O que que eles, ele também quer e também a mesma coisa, né? Só que, ou não? Ó, o clã Uchiha, até aí nessa parte que nós paramos, sobrou só o, o Itachi e o Sasuke E esse tá o cara que fala que é o Madra Ah, tá O Itachi matou o resto do clã Uchiha Mas qual é, qual é, qual seria o, 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 tipo assim, o objetivo do clã Uchiha? Ele quer o que, exatamente? Ó, o Itachi matou todo o clã Uchiha Então, só sobrou os dois, Itachi e o Sasuke O Itachi, o objetivo dele, é, proteger o Sasuke E o Sasuke, o objetivo dele, é matar o Itachi Nossa, mas que, que coisa complicada, aí, aí, perdeu tudo aí, um quer proteger, o outro quer matar, ué É que, o, o, o Itachi fala um monte de mentira pro Sasuke, entendeu? Ah, aí o Sasuke passa a odiar ele É, complicado É, o Itachi matou todo o clã, todo, todo o clã dele, porque, o, o clã dele ia começar uma, uma guerra contra a Vila da Folha Só que aí ele tava, é, protegendo, é, a todos, da Vila E ele matou todo mundo do clã, deixou só o irmão dele, porque o irmão dele era muito importante pra ele Deve ser, deve ser interessante o próximo jogo, já que o próximo, dizem que vai ser focado na, na Quarta Guerra Ninja, né Então, o próximo jogo deve ser mais interessante do que esse, do que esse aqui ainda, né, cara Pelo, assim, pela história, é, como assim Provavelmente O Itachi já vai tá morto, né É, vai, vai, vai Aí eu quero ver, vai, vai Mas a história, parece que vai ser mais interessante do que essa aqui, porque Pelo que você fala, a história, é, depois que se passou esse, essa, do, desse jogo aqui, ela ficou ainda melhor, né, então É verdade Provavelmente o jogo também será ainda melhor, né É verdade O bom de ânimo, é que cada vez, cada dia que vai passando, vai ficando melhor Tem um, tem um, tem um boato que diz que o, 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 o cara que, 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 que faz o Naruto, disse que vai pra um fim na história, né Cara, eu espero que isso não aconteça É que ontem, né, o caso eu tava pesquisando, né, deu uma pesquisadinha Naruto e tal, né Porque, como a gente, eu vou continuar gravando Naruto, eu tenho que saber alguma coisa, né Eu tava pesquisando tal, aí eu caí nesse site de quem fica, falando as coisas e tal Aí tava, tava falando sobre isso aí, não sei se é verdade também, entendeu, gente Vai lá, fica sabendo, é, a gente lê lá, mas os caras, talvez, pode ser só um lero lero também Coisa boba, né É verdade Mas, eu realmente espero que não acabe E se acabar, eu começo a ver tudo de novo, que, pelo amor de Deus, é muito doido É, eu tenho um longo caminho pela frente, como eu tenho que exigir todos São quantos, quantos do anime já tem mesmo? Do anime, cara, do anime eu não sei ao certo, mas do Shippuden tem 288, e acho que o clássico tem 220 Eu acho, tenho certeza não Agora no mangá eu sei que são 608 É, mangá, eu vou, eu, eu vou preferir esperar o anime, cara Porque, o mangá é meio complicado de ler Eu me perco no mangá, cara, pode ler de trás pra frente, cara É complicado Você não sabe nem como é que lê o mangá, né Eu me perco todo, cara, pensa que não tá eu lendo errado Já tá lendo, lendo do lado que, que tá acostumado Aí, ó, esse, ó, o próximo adversário dele é o Deidra Esse cara é chato Ele, ele se considera um grande artista, velho Ah, tá, no, quando eu fiz o modo treinamento, cara, tem um cara que fica, tipo, brincando, velho Dá um rote daquele cara Que tem a máscara Laranja Sua máscara Mas ele fica, tipo, brincando com a sua cara, velho Cara, ele é o Tobi Ele se chama de Tobi Isso, isso, é, e ele, isso, cara E ele fala que é o Mada É, mas ele é bom zoador, cara Parece que ele fica zoando com a sua cara Nossa, que conforto dele, velho É? Eu lembro no modo treinamento, tentando ver se eu aprendi uma coisa Eu, no modo treinamento, quando eu tava treinando mesmo Assim, eu peguei na luta lá com ele, naquela primeira batalha, sabe? Cê spoiler, cê spoiler pro que eu vou acertar, então Eu escolhi com ele, mas assim, ele é muito pessoal Cara, ele é muito chato, cara Esse, esse aí também, esse aí também, ele é bem forte, cara Ele é bem... Ele usa argila, cara Aí ele consegue fazer umas molduras Tipo uns pássaros, uns aranhos E cê vai ver que quando esse pássaro ou essa aranha que ele joga em você Encosta em você e explode, tá vendo? Às vezes nem precisa encostar, mas passa direto e explode Ah, é, esse cara, ele é bem, ele é bem, bem apelão Nossa, essa errada aí de gente também Olha lá, essa explosão dele aí tira muita vida, mano Nossa, quando ele faz aquele pássaro, pega a gente e leva no ar e explode, né? Cara, esse cara, ele é doido, velho Deidra É, assim, o Naruto, assim, eu fiquei mais sabendo do Naruto Pelo que só tu falo que pelo anime, sabe? E quando eu tava indo nessas feiras de anime Eu vejo muita galera com a capa do... Aquela capa que ele tá lá Da Katsuki Da Katsuki, cara É assim, eu ficava intrigado como é que o... Como é que desse anime, ó A... O clã... Vamos falar assim... Vamos falar igual... O clã do mal... Ele faz mais sucesso que o do bem, cara Entre os fãs, hein? É impressionante isso, né? Seria o grupo do mal, né? É, seria bem, bem... É bem interessante esse esquema do... Cara, eu vou te falar uma coisa É que o Naruto aí não tá... Todo chakra daqui, entendeu? Mais pra frente você vai ver que o Naruto vai ser o cara mais foda, velho Claro, vai ter... Vai ter o Madra Mas isso é bem mais pra frente Vai demorar muito Mas será que o autor assim, ele não colocou o... O Itachi... O Itachi pra destruir o Kahn O pessoal, tipo assim, dá uma frescada Parece que o... Parece que o clã do... O clã não, né? É clã mesmo que fala? Isso, clã O clã do Tiha parece que ele faz mais sucesso do que o... O do... O do... O do Naruto Parece que ele... Porque agora com a... Com a morte de... 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 De todo mundo O clã do Tiha, tipo, perde um pouco o valor, né? Ou não? Não, cara Se bem que... O... O clã... Do... 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 O caso, quando eles são pequenos ainda Quando eles têm em média de 10, 12 anos E o... Fica focado muito no Sasuke Porque ele foi o único sobrevivente De todo... Do desastre do Clã Out로 Então, morreu todo e sobreviveu só ele E o Itachi por um ninja renegado Saiu da vila Então, o Sasuke Fica como o f...dão ali da... Da história, entendeu É por que eu, eu vejo mesmo essas feiras dos... As primeiras anime que o pessoal tem uma grande assim, uma grande simpatia pelo, vamos lá, e também tem o, tem o, o Sharingan, né, que o Sharingan é muito doido, no caso do Itachi ele já liberou o Mangeki o Sharingan, no caso do Sasuke nessa parte do jogo ainda não. Dessa parte aí ele tá meio, tá no começo aí, então vamos falar assim. Isso, ele tá na terceira fase. Ah tá. Terceira fase do Sharingan. Esse cara também que tá passando aí agora, esse cara é chato, esse é o Orochimaru, ele também é um dos, dos, dos grandes sem níveis, um dos três sem níveis, é ele, o Jiraiya que treinou o Naruto, e a Tsunade que é a quinta Hokage e que treinou a Sakura. A Sakura também é bem forte cara, no modo treinamento eu gostei de lutar com ela, só que no modo história eu acho que, eu acho, mas eu acho que não tem essa opção de lutar com ela, acho que ela é só suporte. Provavelmente não, porque a Sakura vai ser uma ninja médica aí, né? Ah é? É, ela é ninja médica. Então no caso ela tem que ser a última a morrer, pra poder ajudar os companheiros. Aí vem a luta do Naruto, que tá dominado pela Kyuubi, já apareceu até quatro caudas da Kyuubi, sendo que... Ah, no anime, até onde que eu vi, apareceu, apareceram oito caudas. Aí que apareceu o Minato pro Naruto. Ah! Aí o Naruto realmente conheceu o pai. E mais pra frente vai conhecer a mãe também. Que isso, hein? E por incrível que pareça, o clão Uzumaki, no começo, quando era o Naruto clássico, parecia que só tinha um, uma pessoa do clão Uzumaki, que era o Naruto, que parecia que o resto tinha morrido. Só que mais pra frente, nós vamos ver que vai ter mais dois personagens do clão Uzumaki, que é a Akari, que é uma ninja médica que vai ajudar o Sasuke. E vai ter o Nagato, que também foi um aluno do Jiraya. Assim, eu não sei o grau de parentesco, mas é do clão Uzumaki também. Ah, tá. Aí, nessa parte aqui, eu demorou um pouquinho pra pegar o jeito, mas nessa forma da Rapunzel, cara, é um pouco diferente. Você vem, apertando os mesmos botões, você chega aqui, cara, o negócio é diferente, aí eu perdi um pouquinho, mas logo eu me achei. Cara, é bem difícil, né? Bem difícil. Eu acho que mais pra frente, eu acho que nesse, nesse jogo ainda, vai ter um outro modo que ele vai lutar com a Rapunzel, só que eu acho que vão ser seis caudas. Ao invés de quatro, ele vai ficar bem mais forte. Essa aí, no caso, seria o, essa, essa Rapunzel, no caso, aí, esses seriam os demônios que foram colocados dele ou não? É, mas é um só, é um só demônio. Ah, é um só? É um só, no caso, é o demônio de nove caudas. Como ainda, ainda não, como ainda não tá na transformação completa, ele conseguiu só quatro caudas. Ah, tá, então é um demônio só, mas, tipo assim, ele vai liberando o poder aos poucos. Isso. E o poder é medido pelas caudas, vamos falar assim. Isso. No clássico, ele chegou a liberar uma cauda quando ele foi enfrentar o Sasuke. E, nesse aí, num treinamento com o Jirai, ele liberou as quatro caudas também. Enquanto o Orochimaru, ele liberou as quatro caudas também. Ah, tá. Essa história do Naruto, ela é bem complexa, cara, ela é bem, bem... A pessoa, se ela pegar, se ela pegar só o jogo e tal, se jogando, sai por quebra-pau e tal, só quer saber das lutas e tal, ele perde muito de conhecer a história do jogo e tal. Se você começar a jogar esse jogo no modo história e procurar saber a história do jogo, você acaba se interessando, igual eu tô me interessando pela história do Naruto. Porque eu peguei o jogo pra lutar, pra lutar só. Mas como eu tô indo no modo história, cara, eu acabei me interessando pela história do Naruto, porque a história dele realmente... Não é só do Naruto, é a história em geral, né, vamos falar assim. Aham, é a história de todo o Devine, de toda a vida. De todo o anime. De cada personagem. Isso. Porque é muito louco, cara, é muito bem, muito diferente, vamos falar assim. Bem complexa mesmo. Muita gente, muita... Nossa, muita coisa acontece. Aí eu vou acompanhar, cara, pra ver se eu pego mais esses negócios assim e tal. Porque tá... tá muito louco, cara. É verdade. Nessa parte aí, eles encontram o Sasuke, sabe? Naruto, a Sapra, o Yamato e o Sei. Aí o Sasuke, eles estão falando pro Sasuke voltar pra vila. Só que o Sasuke, agora já... É... ele tá muito mal, né, no caso. Ele... Não quer voltar pra vila, porque... O Orochimaru deu poder pra ele. Pra ele poder... Matar o irmão dele. Pra conseguir a vingança. Você vai ver aí que... O Sasuke... É... Tá muito forte. E que mais pra frente, se você enfrentar ele, você vai ver que ele tá bem mais forte. Ah... É... É, então o negócio do Sasuke tá aí tudo é poder. Poder e vingança, né? Por enquanto, sim. Depois... Depois que ele... Que ele matar o irmão dele, ele vai querer continuando... Vai querer continuar a vingar. Só que aí vai querer vingar o irmão dele. Vai ter muita vingança pela frente. É, mas aí vão esperar mais pra frente pra nós comentarmos dessa parte, né? É. Por enquanto, vão comentar dessa parte do jogo aí, ó. Ó o Razeigan. Com um pouco do Txacto da Raposo de Nova Caldas. Aqui ele já vem com o suporte da... Da Sakura e do... Da... Do Sei. Do Sei. Sei. Um... Ele era... Da... Da Ambu. Da Forças Ambu. Igual o Itachi. O Itachi também foi da Força Ambu. Apesar de ter matado todo mundo do clã. O Tia. E ter sido... Ter se tornado um ninja renegado. É. É... A história é... É muito interessante. Muito interessante. Mas... Eu fosse vocês... Todos vocês que assistirem esse... Esse... Esse vídeo... Também acompanharia a história do nada. Porque vocês vão ver que é muito legal. É isso aí. É, eu acho que nós vamos... Vamos ficando por aqui, Danas. Porque o vídeo já tava um pouquinho longe já. Mas... Eu aconselho também a galera aí que acompanhar. Porque eu vou acompanhar. Quer dizer, eu vou começar, né? E... Nós vamos tá sempre fazendo vídeo aí. Contando um pouquinho da história aí. E... Pessoal, se quiser acompanhar aí, beleza. Agradecer a presença aí do meu amigo aí, do Guilherme aí. Beleza, Guilherme? Falou, filho. Se eu precisar, pode me chamar que eu acho muito doido. Então, valeu aí. Então, vamos ver se eu te faz o próximo aí. Beleza? Alô aí. Então, falou, galerinha. Até mais. Alô, irmãos. Alô, irmãos. Alô, irmãos.